É, pode não parecer, mas Londrina tá um frio e um vento que você não tem ideia. Lavei o carro ontem, mas também choveu. Olha o vento que tá, acho que não sei nem se dá pra filmar. Vamos passar um paninho aqui rapidinho, só pra tirar um pouquinho da poeira, né? Se os cachorros soltam mais pelo que gato, meu Deus do céu, olha. Aí, ó, filé. Lavei o carro ontem, então ele não tá nem tão sujinho assim, só pra dar um migué mesmo. Sem falar que a CB tá aqui, né? Com esse frio não dá pra mandar de moto. E também tá mais suja que Deus me livre, olha. Olha quanta sujeira. Nossa, quem quiser vir lavar, eu tô aceitando, viu? Tá feio. Começando mais um vídeo aqui no Carlos Bruno Garcia. E hoje, rapaziada, bom, no último vídeo que eu fiz, vocês viram que a gente montou a suspensão do Voyage, montou a chapa. Que, por sinal, ela tá aqui, ó, dá pra ver a chapinha ali, filézinho. Pode pegar agora que não vai estragar meu carro. E eu pedi pra vocês comentarem aí embaixo do vídeo passado, se vocês queriam ver um vídeo do Voyage andando, né? Porque agora ele baixou bastante. Tá bem mais bonito. Olha esse vento. Acho que vai estragar minha filmagem. E o Voyage tá bem mais bonito. Então eu acho que vocês merecem o vídeo dele andando, né? Então eu vou encontrar com o meu parceiro Luiz Vitor ali. Pedir pra ele me dar uma ajudinha. Pra gente conseguir filmar mais o carro, né? Porque eu sozinho não tem como. Rapaz. Olha o ventaval que tá, rapaziada. Olha isso. Tá acabando o mundo. Ui. Nossa. Ui. Deixa eu entrar no carro. Ui. Olha lá no topo. Aí. Deu. Pronto. Aqui dentro eu consigo gravar um pouquinho melhor pra vocês, que não vai ventar tanto. Então vocês pediram pra mim fazer um vídeo do carro passando na rua, pra ver como é que tá. Rapaziada, ele tá pegando muito embaixo. Vocês não têm ideia. O peito de aço ali foi feito a chapa, ela anda triscando o chão. Até pra sair de casa tá super difícil, né? Inclusive ele enrosca no trilho ali e dá umas pegadas feias, mano. Tá marcando tudo o trilho, ó. Eita. Papai me mata. Olha o canto que tá engolindo essa traseira, cara. Meu Deus do céu. Foi isso. Só falta passar um pretinho, né? Pra ficar bonitinho. Ih, mas mano, tá dando trabalho pra andar com esse carro. Eu não andei nele com duas pessoas ainda, então vamos ver como é que vai ser quando o Victor entrar comigo. Com certeza vai pegar muito mais na caixa de roda. Ele anda triscando. Vocês calma aí que vocês vão ver. Ó, como é que pega. Um pouquinho pega mesmo. Ó. Nossa Senhora. Um pouquinho pega bastante. Oi, amigo. Oi, era você que tava pegando ali? Você viu? Cuidado que a minha porta tá no chão, pelo amor de Deus. Mano, eu não andei nesse carro com duas pessoas ainda. Eu acho que ele não vai andar. Tá me chamando de gordo? Não, porque ele tá muito baixo, velho. Tá difícil. Olha o jogão. Aí. Mano, você vai ver como é que tá ruim pra andar. E aí, beleza? Vamos lá, cara. Tá com frio? Eu tô com frio. Tá frio pra caramba, do nada, fecha o tempo. Você é louco, filho. Mano, tá muito baixo isso daqui, velho. Não, velho. Não pode, não é possível, mano. Você é louco. Olha as caixas de roda traseira, velho. Pô, não dá pra andar em dois no carro. Olha. Nossa senhora. Pô, você tá em gordo, Tioia. Olha as minhas caixas de roda, velho. Não dá pra andar em dois. Tem que levantar um pouquinho o carro. Olha isso. Nossa, velho do céu. O negócio é o seguinte, meu. Olha. Os caras andam na gringa, lá. Os caras andam de Cayenne, não sei o quê. Os caras andam de Porsche, que é tudo duas pessoas que nós andam de Voyage. Já andam de 27. É o Saveiro Voyage, né? Hoje o pneu queimado. Você vem. Vou ter que agar um pouquinho a traseira. Queria mandar um salve pro pai aí, o Andrei. Falar que a gente tem a Saveiro e Londrina também. Estamos de Saveiro agora. Voyage mais Saveiro de Londrina. Você é louco. Mano, se não tá em quatro, não anda. Não, não anda, não anda. Não anda. Nossa, em dois já tá dando trabalho, velho. Olha. A chapa vai triscando o chão, velho. O moço inédito já começou a estralar, né? Nossa. Então, gente, olha aí. Quando eu tiver disposição, eu vou baixar o meu assim também. Ô, teu Voyage tá precisando levar um tom. Mas não toma, levar uma rasteira mesmo. Olha o barulho das caixas de roda. Um pouquinho pega bastante. Nossa, esse sol tá me cegando, teu. Você é louco, filho. Ai. Nossa. Nossa. Não é querendo falar, não. Mas nós já deixamos metade do Voyage ali, ó. Ali já ficou metade do Voyage. Mas já foi feita a chapa do carro da vez pra pegar mesmo, filho. É louco. Olha, não dá pra andar com o carro, cara. Não dá pra andar, velho. Olha. As pessoas não dão pra andar, já era. Eu já erguei um pouquinho. É mais dois, rapaziada. Tem que cortar tudo isso daqui. Tem que cortar tudo isso daqui. Ah, mas eu tenho dó, mano. E olha, ainda guarda sério ainda. Isso daqui faz tempo. Bom, cheguei aqui no meu local de filmagem, que eu sempre venho. O Arthur vai aproveitar pra fazer algumas fotos do carro. Eu vou passar um pretinho. Aí depois eu faço algumas takes dele passando na rua. Pra gente conferir certinho a altura que ele tá rodando agora. Tá ventando muito, rapaziada. Não sei se eu vou conseguir filmar aqui fora. Vou pegar as coisinhas aqui. O problema depois que você baixa é que dá muito trampo pra passar por pretinho. Tem que puxar o carro pra frente e vir passando, velho. Vamos ver o que vai sair aqui, né? Tô, Vitor. Daí. Vai, filhão! Vai, filhão! O Vitinho tá fazendo umas fotos dele aqui agora. Ai, caiu meu boné! Lembrando, após, o canal do Vitinho vai estar na descrição do vídeo, tá? O Instagram dele também. Tá me dando uma ajudona aqui, então vamos fortalecer o cara lá. Nossa, sabe tudo que tá no carro, velho? Tá louco! E esse vento aqui esfriando tudo? Deixa eu botar a touca, velho. Vocês não tão ligado, mas tá frio, velho! Esfriou do nada em Londrina. Deixa o Vitor fazer umas fotinhas ali. Quem quiser ver essas fotos, eu vou postar no meu Instagram. Então você que não me segue, procura lá, mano. Se não me segue, vai lá, vai lá. Vai tá a foto lá, você dá aquele like, dá aquele curtir. E é nóis! O legal daqui é que, tipo, pega uma paisagem bem da hora de fundo, tá ligado? Nas fotos, depois dá mais um trato, fica bem bacana. Quem queria saber como é que tá o vaijão, tá assim, ó. Filé! Top da balada! Pegando mais que... Meu Deus do céu! Mas tá bom, né? Tinha que baixar, baixamos. O pior problema que eu tô tendo é aqui, rapaziada. Porque foi rebatido, mas tá pegando ainda um tiquinho da borda, tá vendo? Fez uma leve marquinha. Sorte que não foi nada de grave. Então vou ter que rebater aqui mais um pouco pra dentro pra ficar melhorzinho. Mas, mano, olha isso, velho. Eu me apaixono cada vez que eu olho pra ele. Vamos pra casa, rapaziada. Tá esfriando e tá ficando tarde. E nóis tá longezinho de casa, velho. Nossa! Bora, Vitor. Vamos? Bora. Bora. Ei, meu filho, hein? Como você tá bonitinho, rapaz. Vamos fechar a porta que não fecha aqui, gente. Irmão, fecha a porta aí, velho. Aí, ó. Tipo geladeira. Rapaziada, o bagulho tá varrendo aqui, ó. Não dá, velho. Olha, ó, ó. A cara do maluquinho. Filma a cara do tiozinho. É só moleque. Ó. Nossa! Sacou, olha pra escada. Agora pegou. Ó. Aí, ó. Ah! Não pega no chão, rapaz. Tá no plano e tá pegando, rapaz. Respeita o bagulho. Ah, branchada. E ia ver as faras esquerda lá. Nossa senhora. Parece que é bonito. Parece que deve estar comendo solto ali. Pelo amor. Ah, meu Deus do céu. Ó o terror. O terror dos carros baixados. Pegou. Pegou. Não, deixou metade do carro ali. A outra metade ficou ali. Obrigado, Vitor. Beijo. Tá tudo escuro. Mas já é escuro. É, já é escuro. Obrigado, lindo. De nada. Puxa essa alpina aí, daí você consegue sair. Lembra, você tá puxado já. Aí, ó. Fechou? Valeu. Falou, rapaziada. Mais. Nossa. Tá frio, velho. Já falei que tá frio umas 30 vezes esse vídeo. Valeu. Vamos lá pra casa. Aí lá eu finalizo com vocês. Só com aquela ideirinha rápida, rápida e básica. Olha, pega. Nossa, quase passei no buraco. Enfim, estamos em casa. Vou aproveitar o final desse vídeo pra responder algumas perguntas que muita gente vem me fazendo, que veio questionando depois que eu baixei o Voyage. A pergunta que todo mundo mais me pergunta é se ele ficou duro, rapaziada. Vamos dizer que sim, é óbvio, né? Ele baixou, tipo, mais uns dois, três dedos. Então ele tá bem mais duro pra rodar e tá pegando muito mais agora, né? Tá complicado de andar. Vocês virem no vídeo que ele tá pegando bastante. Outra pergunta também que muita gente ainda continua fazendo é se o assoalho dele vai estragar. Não, rapaziada. Eu já coloquei aquelas chapas embaixo do carro. Pra você que não conhece, meu carro foi chapeado, né? Foi feito uma chapa de fora a fora. Então ele tá gostoso pra andar e ele pode pegar que ele não vai estragar nada, galera. Pode ficar tranquilo que ele vai ficar inteiro. Mas, mas, estão com um grande probleminha aí. Um probleminha que pode interferir na altura que tá o Voyage. Pra sair de casa, vocês viram no vídeo que ele tá pegando no trilho, rapaziada. E com o tempo ele vai acabar entortando o trilho e vai estragar tudo. Então, eu acho que vou ter que levantar um dedinho, só um chorinho assim pra não pegar tanto. E vocês viram também que o carro andando em duas pessoas não tem condição de andar. Tá pegando tudo, a traseira fica comendo e vai acabar com o meu pneu, rapaziada. Então, eu vou ter que conversar com o Igão se tem mais alguma coisa que a gente possa fazer. Ou se eu vou levantar, tipo, só, tá ligado? Só isso aqui, ó. Só um chorinho de nada. Porque quando eu ando sozinho, ele não pega. Anda lisinho, filé, bonitinho. Ele só pega o pito de aço do chão ali um pouco, mas é filé. Mas agora que o Victor entrou comigo em dois, mano, pegou bastante. E isso aí pode estragar meu carro, né? Então, a gente tem que cuidar pra preservar os pneus também e não acabar com a minha roda. Que se não, você está ligado que é prejuízo. Mas então, pra quem estava querendo saber como é que está o Voyage, eu também não vi ele ainda, né? Andando na rua. Essa vai ser uma das oportunidades aí que eu vou poder ver no vídeo. Junto com vocês. E desculpa se ficou ventando lá, porque estava ventando bastante. Tá frio e tinha que fazer esse vídeo hoje. Então, foi feito, fechou? Então, esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham curtido aí. Responde algumas perguntas meio rápidas aqui. Mas fechou, galera? Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Diga aí o que você achou da nova altura do Voyage. E, mano, vai ter uma novidade que vocês vão ver nessa próxima semana. Novidade que vocês vão gostar muito. Eu não vou dar spoiler, tá? Aguarde, mas já fique sabendo que vai ter uma novidade top demais. Uma revolução no canal. Vai ser um bagulho muito louco. Fechou? Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Banda mais um abraço e até o próximo vídeo.